Olha lá, presta atenção, cara. Presta atenção, Denis. Isso é foto real. Nós estamos em Marte. Isso é foto real da água. É, não é nã-nã-nã, não. Água em Marte. Se você não acredita na gente, pode ver. Olha lá. Imagens de encrenca, exclusivo. Imagens exclusivas. Isso é feio, menino. Olha o Marciano. Olha lá. Tem Marciana também. Olha lá. O Marciano é aquela chapéu. Olha lá. Olha o Alt. O Alt me chegou primeiro que a gente. Ah, vai acabar a água. É o banana de pijama, velho. Vai cobrar taxa. Olha lá. Vai vir conta mais alta. Ih, olha lá, o Marciano comendo. Que isso, Marciano? Tá comendo? Vai pagar 10, hein, Marciano. Será? Olha lá. Ih, a musiquinha. Vai pagar 10, Marciano. Pô. Não pode comer espetinho em Marte. Só o espetinho, amor. Vai comer espetinho. Bora. Pagar 10. É uma festa essa Marte. Vocês estão de brincadeira comigo. Tem até churrasco. Isso não é sério. Isso não é um zíper, tá, galera? Pagar 10. É a merda dos Marcianos. É muita água. Você é louco? Pachoeira. Até o pachoeira, velho. O que que tá acontecendo? Pesta em Marte? É um pagodinho, né? É um churrasco, né? É um churrasco, né? É um churrasco, Marte. Marte animado, hein? Meu Deus do céu, gente.